Vem pro baile funk, que a hora é essa? É bem assim que a gente tá, é bem assim que a gente tá, ganha uma bis amarela Esse é o DJ Reis, esse é o DJ Reis Hoje eu comi uma mulher, que valeu por dois Tchu tchu papiroca mãe Tententona, 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 picadura Tententona, picadura, tententona, picadura Reis que vamo da pato Novinha, safadinha Pode forna e fim Então sabe tu, meu filho? Vem pro baile funk, que a hora é essa? É bem assim que a gente tá, ganha uma bis amarela Esse é o DJ Reis, esse é o DJ Reis Hoje eu comi uma mulher, que valeu por dois Tchup, tchup, papiroca, mãe Tententona, 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 picadura Tententona, picadura, tententona, picadura Reis, e vamo dar pra tuto, tuto, tchup, papiro E? Tincel, tchu, 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 tchu Viva o raro mano que é o meio que é o preto Zatou, tentou, tentou, tentou Viva o raro mano que é o meio que é o preto Zatou E aí